E aí, olá, olá, boa noite, a gente tá aqui, né, eu, Luiz Felipe, a minha colega, amiga, Isabela Nicolas, aqui diretamente de Ilhabela, gravando remotamente dessa vez, né, durante a Semana Internacional de Vela de Ilhabela, aqui de 2022, e a gente tá aqui com oferecimento do Flip Boat Club, que é uma empresa que compartilha embarcações, o sistema de compartilhamento de embarcações, embarcações multipropriedade, se você quiser conhecer, tem um QR Code aqui em cima, você pode conhecer um pouquinho mais, e hoje a gente tá falando com todo mundo que aparece por aqui, né, Isabela? É, e eu tô conseguindo trazer aquelas pessoas que eu amo. Mais especiais, impossível, né, porque a gente tá aqui no lugar da Meca da Vela, né, e ninguém mais, ninguém menos que a gente trouxe hoje. Ai, gente, ela é pra vocês, ela é a bicampeã olímpica, pra mim, ela é a bonitinha, porque eu conheci ela pequenininha, eu chamava ela de bonitinha, e ela é bonitinha até hoje, mas não, ela é a bicampeã olímpica, Martini Grael. Martini Grael. Prazer estar aqui com você, Martini. Prazer, Isabela. Me envelhece bastante, mas tudo bem, eu e continuo sendo um prazer. Eu vi muito pequenininha e agora tá aí com essa trajetória super vitoriosa, incrível, que nos orgulha tanto, que nos emociona. E a gente teve, né, algumas semanas atrás conversando com a Andrea Grael, que é a mãe da Martini, né, pra quem não sabe, né, que a gente teve um papo super gostoso, né, e a Martini acompanhou, né, Martini, um pouquinho dessa entrevista. Além de dizer que ela é filha da Andrea, gente, é uma cópia, né, mistura com o Thor, bem mais é uma cópia da Andrea. Nossa, não tem nem como negar, né. Como é que foi assistir, assim, de longe, a sua mãe falando e você tava onde? Eu assisti no computador. É, mas foi engraçado, foi um papo gostoso de escutar. Foi muito legal, e a tua mãe tem esse lado dela da defesa do meio ambiente, de ser veterinária, de entender. Foi ótimo que o papo foi pra outro lado, né, não só pra vela, mas pra tudo que é importante pra vela, que é justamente o cuidado com as águas brasileiras, né, que foi bem legal o papo com ela, bem interessante. É, isso certamente também chegou a você, né, desde da mais tenridade, digamos assim, né, você já tem essa noção, essa relação com o mar, né, que ela trouxe pra você. E como é que foi esse contato inicial? Vamos falar desde o início. Eu acho interessante. Já temos uma versão. Quem não viu ainda assiste a Andréia, depois volta pra assistir aqui a Martini, que a Andréia deu uma versão. Agora a gente quer ver o teu lado, de você dormindo babando ali, no Euralco da tua mãe. Foi o teu começo, como é que você se lembra? Foi assim que você se lembra? Ai, era cansativo, mas depois eu fui gostando, ou você já... Não, minhas primeiras memórias sempre foram assim, de... Ai, vamos tentar colocar o cabelo na água, vai, escora, escora. E daí, molhei a pontinha, ê, ê, era sempre muito lúdico. Eu acho que foi assim, realmente demais como a gente começou no esporte, porque a aproximação do lúdico é o ideal, na verdade, pra qualquer esporte, na juventude. Eu acho que tem que sempre ser uma coisa divertida. E a competição só começou muito depois. Na verdade, eu era bem ruim também, no começo. De que te acreditar? Olha, na minha primeira competição, eu... Teve uma regata que eu tava tão atrás, que eles tiraram a boia do popa. Então, como eu não sabia pra onde ir, eu me dirigi pra chegada. Chegou primeiro todo mundo. Assim, eu ganhei a regata, e aí... Chegou antes todo mundo. Meu pai, por acaso, tava assistindo essa regata, ele e minha filha... Tragédia. Você não ganhou essa regata, né? Eu falei, ai, pai, não, mas é que tiraram a boia. Vamos lá. A culpa não foi minha. Eu cruzei ali, chegada foi minha. Vamos lá, então, que eu vou te ajudar a se retirar da regata. Falei, ai, chegou de bote perto de você, é isso? Falei, ai, tá bom. É, então tá, né? Fazer o quê? É, fazer o quê? Não, e o engraçado é que ela não vai se lembrar, mas eu corri de optimista com ela. Jura? Juro, não, a gente tá... Nós éramos muito novos, e eu, de certo, eu me lembro dela, porque eu fechava a raia. Sempre. Sempre fechei, né? Ah, então a gente era parceiro. Parceiro aí, ó. O meu primeiro campeonato brasileiro era tão leve, e ventória, né? A gente chama de vitória. Ventória. É muito forte, e eu não conseguia nunca chegar no tempo limite, que eram 20 minutos depois do primeiro colocado. E a gente fez um protesto, né? Um requerimento pra aumentarem o tempo de chegada, porque eu não cheguei em nenhuma das primeiras cinco regadas. Mas eu ia até a linha de chegada. A bandeira tava abaixada, mas eu ia até a linha de chegada. Lógico, determinação em primeiro lugar, né? Como se diz por aí. E quando é que virou a chave, Martinha? Como é que você... Muito tempo depois. Olha, eu andava mal, eu quase chorava, eu quase me afogava dentro d'água. Porque você queria ganhar, mas a vontade de ganhar, você tinha. Mas quando eu comecei a virejar de 420, eu comecei na Proa, com uma das minhas melhores amigas do colégio. Que legal. Da Vela, né? Na verdade, a Lia. Aham. E quando ela foi pro intercâmbio, que me falaram, mas pô, Martinha, por que você não tenta o leme e tal? Já virei já nove meses de tanto tempo no leme e tal, eu tento. E aí eu comecei, e aí começou, assim, uma coisa muito legal de uma competição dentro de outras tripulações no Rio. E, cara, era muito legal. Eu ia todo final de semana, quarta-feira, às vezes sexta-feira, a gente ia. E como tinha essa competição com os meninos também, e acho que quando você é mais jovem, a diferença de física é um pouco menor, assim, a gente... Quanta idade você tinha ali, nesse momento? Ah, eu tinha uns 15, 16 anos, assim. E aí eu fico começando a gostar, e foi uma pergunta do meu pai até. Ele falou, ah, você gosta, assim, de virejar porque você gosta de viajar, de curtir os amigos e tal, assim, aquela festa, assim, ou você gosta de competir? Falei, cara, eu realmente gosto de competir. Tá aí uma coisa. Mas tava mais divertido, né? Por quê? Eu acho que pegou um ritmo, assim, sabe? E aí, e a pergunta foi também na hora certa, e eu me liguei, assim, que eu realmente gostava bastante de competir. Cara, é... E aí sempre era, assim, por um objetivo. Ou era a seletiva do Mundial, ou era o Mundial que a gente tava treinando. Então, a gente sempre tinha um objetivo em mente. E aí foi indo de objetivo em objetivo, a gente foi, a trilha num caminho. Foi indo, indo, indo e... No Brasil 1, por exemplo, quando você acompanhou o teu pai na Volta ao Mundo, ali você sentia vontade de, ah, um dia fazer isso aqui? Será que eu um dia vou estar aqui? Você pensava ou não? Cara, assim, como mulher, assim, você demora a conseguir ver a possibilidade. Então, eu não vi aquilo como uma coisa possível pra mim quando teve o Brasil 1. E também não vi como uma coisa possível quando teve o Ericsson. Foi, na verdade, quando teve o time feminino. Sim. Que eu me enxerguei nos pés de outras pessoas, de outras mulheres. Eu acho que eu vejo como isso teve, a representatividade teve um papel pra mim. E eu comecei até a entender um pouco mais o... Até o preconceito que existe no Brasil racial. Eu vejo como é uma coisa que não é só o preconceito. É toda uma estrutura porque é uma coisa que de representatividade mesmo. É estrutural mesmo, não é? É uma questão... E você sente que você e a Caena, com os títulos que vocês ganharam, vocês estimulam? Vocês mudam um pouquinho esse paradigma de que... Força, né, Lia? A Gana não pode ter uma mulher tão forte quanto o homem? Sim, não. Como a Vela Olímpica é separado, assim, bem... Meio que as conquistas não se equiparam, né? Entre uma classe e outra. Entre um atleta e outro, assim, que não estão na mesma classe. Sim, a gente é exemplo pra muitas meninas. Eu acho que almejam chegar na excelência, sabe? Na Vela Olímpica e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz muito mais diferença a gente estar em competições como aqui, a Semana de Vale de Labela. E a gente trazer meninas pra velejarem em barcos que meninos também velejam. E a gente velejar super bem e ir na raia e elas verem que outros caras fazem bem mais merda que a gente, sabe? E a gente vem, assim, e todo mundo sentir que a gente evoluiu como um time. E eu acho que, pra mim, assim, a vela de competição de time, o mais bonito é a evolução do time. É a coisa mais bonita que tem. Então, isso... Por isso que, assim, hoje a gente terminou o dia super contente. É. É a evolução, mano. E você tem essa experiência aqui, né? Quantas meninas têm... Quer dizer, o teu barco é misto. Aham. Quantas pessoas têm na articulação? Oito. Qual é a grande diferença entre você depender de mais sete, né? Dessa união, né? De vocês estarem trabalhando juntos... Do time funcionar. E duas. Você e a Karina quase que já são uma extensão da outra. Eu até comparei um pouco com o teu pai e o Playboy, né? Era uma dupla que... Gordo e o Magro. Estelho, né? É. Um gordo e o Magro. Ou, sei lá, essas duplas super vencedoras da história. Eu falo cinema, claro. Mas... Em outras duplas aí que você viu, né? Que você não consegue imaginar um sem o outro. Aham. Se complementar. O que o pai comprei era uma coisa... Não era só do físico. É. Mas era de um compreender o jeito do outro trabalhar, né? O Playboy dá um depoimento pra mim sobre isso. Sobre como ele conhecia o jeito do Thorben e como ele sabia digerir o Thorben e o dele. Isso é importantíssimo. Você encontrou isso na Karina. Então... É. Mas quando você tá no barco de oito, é outra interação, né? Como é que é a diferença? Ah, primeiro assim... Obviamente, num campeonato mais amador, na opção profissional, a expectativa tem que ser diferente. Acho que se a expectativa for tão alta, você vai ser... Todo mundo vai se frustrar e ninguém vai se divertir. Mas eu acho que na vela, tudo um balé. É uma coordenação entre a tripulação. As coisas têm que acontecer em momentos certos e cada pessoa tem que cumprir seu papel. E pra cada pessoa cumprir seu papel, tem que ter uma organização, uma ordem dos fatores. Sinergia, né? É. Acontecendo ali. Mas eu acho que eu gosto muito dessa ideia do balé, porque é um balé, assim, pra fazer tudo acontecer. E é bonito quando você tá no barco e a manobra sai, a manobra completa, assim, você fala, o balé foi feito, né? Tá rolando o espetáculo. Não tem realmente o coreógrafo, né? A coisa é meio natural, né? Acontece... Não tem coreógrafo, mas a coreografia, ela se repete. Então, poderia até dizer que sim, que tem uma coreografia. E o comandante meio que também é o maestro disso, né? Funciona mais ou menos assim? Vocês têm que coordenar mais ou menos sobre essa égide, assim? É, o comandante, ele pode coordenar, mas também pode ter as pessoas responsáveis por cada área, coordenar a sua área, né? O barco vai ficando maior. Porque, por exemplo, a gente tá num barco que a gente não conhece muito. Eu preciso ficar muito mais dentro da minha função, que é timonear o barco. E não consigo olhar tudo que tá acontecendo no barco ainda, porque tenho muita pouca experiência. Então, a gente se foca cada um na sua posição e tenta ajudar no máximo, assim, a do lado. Mas não dá pra dar pitaco em tudo ao mesmo tempo. É, não dá pra sair distribuindo esse porro também, né? Isso tá fazendo errado aqui, isso tá dando errado aqui. Agora, Martini, a gente, quando você é... é... conseguiu ser, né? Se classificar pras Olimpíadas, as primeiras, que vocês fizeram, que vocês ganharam, quando você classificou e que você foi, é... me fala dessa emoção, me fala da tensão que deve ser, da pressão, principalmente a primeira vez, né? Que emoção. Porque a segunda já tem um, né? Já tem uma coisa, já ganhei uma vez, eu posso ganhar talvez. Eu nem sei, né? Será que... Primeira vez você lá com as melhores do mundo? Você novinha, né? Como é que foi? Cara, a primeira vez realmente foi muito emocionante, porque, um, eu já tinha feito a campanha de Londres, e a gente, eu fiz três anos da campanha de Londres com a Isabel, e a gente foi muito bem, a gente foi muito bem, só que a gente perdeu a classificação, a seletiva nacional, e cara, eu assisti aquilo de fora, foi muito doloroso. E aí, a Olimpíada do Rio, ela teve toda uma questão, assim, da aproximação, que foi assim, tá chegando, hein? E aí, todas as entrevistas, a gente teve uma pressão de mídia muito maior, e as pessoas vieram pro Rio, então a gente treinava em casa lá, com as pessoas, a gente sentia aquele, tá chegando, hein? Tá chegando, olha só, tá chegando. Então, agora olhando pra trás, eu falo assim, caraca, que pressão que a gente tinha! Como que eu aguentei, né? É que eu acho que a gente colocou tanto na cabeça, que não, pressão a gente que coloca, mas, assim, é um pouco, né? Então a gente, a gente colocou tanto na cabeça, que aquilo não era um problema, que acabou não sendo. É, chegou, né? Afinal de contas. É, mas assim, o nosso objetivo principal, o meu objetivo principal, era classificar pra Olimpíada. Classificar pra Olimpíada e ter uma chance de ser minimamente competitiva. E eu acho que a gente cumpriu esse objetivo logo antes, né? Quando a gente chegou na Olimpíada, com chance de disputar a medalha, a gente falou, caraca, que legal, né? Aí desabou a pressão, né? Nosso principal objetivo de vida, assim, né? Praticamente. E aí a gente partiu pra Olimpíada, né? Mas... Você foi sem essa pressão de ter que fazer alguma coisa a mais daquilo que você já tinha feito e ir correndo em casa, né? Talvez... É, sem pressão é difícil ali, mas, assim, sem expectativa, assim, sabe? Que a nossa expectativa grande, grande, era chegar em competitiva na Olimpíada. Nossa! E aí vocês chegam lá e ganham. Como é que foi isso? Cara, foi demais. Foi muito legal. Cara, ganhar uma Olimpíada em casa é muito diferente. Assim, você ganhar e depois você fala assim, acabou, tá ligado? E você fala assim, ó, todos os nossos amigos, a gente tem uma foto que não é focada no barco, assim, é focada na praia, no fundo. Cara, eu reconheço várias caras ali, porque eram tantas pessoas queridas que foram torcida organizada, né? Torcida organizada, a família, foi tão legal, assim. De muito tempo, né, fazendo isso. Isso eu acho que é legal a gente falar, né? Quanto tempo você se preparou, quer dizer, você vinha de Londres se preparando, aí teve essa frustração de não classificar, né? E depois você falou, não, vou entrar, tenho que conseguir. Isso não foi assim, simplesmente, ah, beleza, tô aqui, vou fazer uns treinos aqui. E a gente ouve muito isso, né? Preparação é muito forte, treino é muito, você tem que ter muita determinação. Como é que era as rotinas, assim, pra essa preparação? Não era fácil. Cara, a gente treinou bastante, a gente treinou bastante. A gente fez o nosso dever de casa. Mas eu acho engraçado, assim, hoje em dia, quando eu escuto de um jovem falar, ah, não, tô fazendo campanha olímpica. Na verdade, tá treinando todo final de semana? Mas, assim, cara... Isso na campanha olímpica, pra você, né? Você precisa, realmente, ralar muito a bunda. Todo dia. No convércio. É. É verdade. E manteve, né? Vocês fizeram duas, e tá indo pra terceira? A gente tá indo pra terceira. Imagina que ela vá pra trigésima, essa daí. Não, não, não. Eu não amejo ser os tiozinhos velhinhos da classe. Nunca diga nunca, Martina. A gente já é a tia velha da classe, cara. Já teve uma renovação. E eu acho até natural, assim, depois de dois ciclos, a tripulação... Ah, as tripulações já fizeram dois e não chegaram lá, acabam falando, cara... E é uma classe muito arisca, né? Uma classe muito exigente. Muito exigente. Então, as tripulações... Cara, já é difícil manter um relacionamento, assim, com tudo dando certo. Acho que quando tudo não dá, assim, fica difícil de seguir mesmo. Aí cada um acaba indo pro seu objetivo. E aí, obviamente, entra muita gente nova. E aí a gente tá na renovação da classe, cara. Tem muita gente boa. Batalhando junto. Nova. E a gente já tá, já, o joguinho lá. Não, eu vou brigar com a Martina. É assim que a gente desliga, que eu saio daqui, eu vou brigar com a Martina. Como que você me fala um negócio desse? Ela tem a coragem de falar que ela é velha pra classe. É, na nossa classe a gente é... Mas como é que você... A gente não se sentia, assim, mas aí, nesse ano, teve um dos campeonatos. Eu falei assim, Você conhece alguém aqui? Você já viu essa galera aí? Ela olhou assim, não reconheço ninguém. É tudo novato. Ih, pegou, hein? E aí, vocês... Mas assim, mantém, óbvio, né? A campanha começa a classe. Agora voltou, assim, uma galera que decidiu voltar. É. Que vocês conhecem. Mas, na verdade, a galera nova, eles já começaram muito antes. Como teve o adimento da Olimpíada, eles já começaram um ano antes de 2020, 2019. Então, já fizemos 2019, 20, 21, 22... Já estão aí já há um tempo, já. Não é que são novatíssimos. É. E, como começaram com muita informação, essas meninas esperam uma evolução muito mais rápida do que a nossa. Meteórica. Meteórica. Então, a gente até vê, pô, elas já estão fazendo, verejando assim e tal. A gente demorou tanto pra chegar lá, né? Copiando quem? Martini Caen. É. Mas você estava falando que você fez a campanha com a Isabel. Em que momento entrou a Caen na vida? Ah, é uma boa. É... Para 2016, né? Então, em 2012, entrou a classe FX. Ah, é. E eu velejei um dia só na classe FX e fiquei na dúvida, porque a classe Cassino 70 tinha tanto tempo já e tinha tanta essa coisa da informação guardada. Essa coisa que as meninas que entraram já entraram bem, porque elas tinham informação dos times que saíram, sabe? E a gente no Brasil tem bastante dificuldade de passar isso de geração a geração. Natural. E eu vi ali uma oportunidade. Tem várias pessoas que falaram, não, tá louca, vocês estão muito bem, né? Passa em 70, o que você vai fazer isso e tal? Eu falei, ai, cara, eu sempre posso testar e decidir que não era isso. Pra Isabel não foi bem assim. Ela falou, cara, tá tomando uma decisão. É. E pra mim, assim, foi um risco muito grande, né? Podia ter tudo errado, mas deu tudo certo. É, e ela tinha, né, aquele histórico, né? Da própria campanha dela, né? No ano anterior. E foi muito legal, assim, ter acompanhamento psicológico também, porque acho que me ajudou bastante, assim, o trabalho com a psicóloga, porque teve um momento que ela falou assim, cara, eu tô achando que no seu coração você já decidiu. Eu falei, caraca, é mesmo? É, pode crer, é verdade. Você tem razão. Não, isso que ela falou do acompanhamento psicológico é importante, porque a pressão que você sofre numa Olimpíada não deve ser fácil, gente. Imagino que você, todo dia, você se cobre muito, uma pressão que você mesma põe em cima de você, não do outro, né? Sim, são grandes decisões da sua vida. E foi, aquela decisão foi bem grande. É aquilo, a gente tenta minimizar, o postergar, né? O máximo possível, e são coisas que impactam a sua vida, aquela campanha, ou, de repente, um futuro bem... Mas eu acho que eu tinha essa sensação, assim, quando jovem, também, não só de escolha na vela, assim, mas fora da vela, quando você é jovem, cada ramificação, assim, da sua vida, que você... Alguma porta que você decide tomar são outras que você decide não tomar. Então, você sente, assim, que, nossa, esse passo que eu dei agora, se eu tivesse dado outro lá atrás, teriam tido várias outras... possibilidades, mas é melhor nem olhar pra trás. É, é. É uma escolha, né? Vocês, pra chegarem a esse nível, teu pai, pra chegar nesse nível de excelência no esporte, você tem que abdicar de muita coisa, né? Porque, como você falou, tô fazendo campanha olímpica nos fins de semana, não dá. Então, quando você põe toda uma energia em uma só coisa, você tá fazendo escolha e perdendo outras, né? Aham. É... O que que você acha que foi... é o mais admirável de fazer uma... de ter a vida que você tem, de ser a campanha que você é, de viajar, como você viaja pra competir em outros lugares? O que que você mais acha que você não faz por conta disso? É, o que que você tem que abrir mão, de repente, como você pode fazer? Ah, eu acho que sempre, assim, quando você é jovem, acho que o que mais você abre mão são os amigos, de estar com os amigos, ter relacionamentos normais. Assim, até hoje, só tive relacionamento à distância, então, a gente nunca teve um relacionamento normal, assim, sabe? É complicado, né? E... Ah, você perde momentos também de família, mas eu acho que o saldo, pra mim, sempre foi positivo e sempre fui contente da escolha. É, aquela bola da vida, você tenta equilibrar os pratinhos, né? Segura os pratos, né? Tentando não quebrar nenhum, não deixar... Não sou só eu, somos todos. Exatamente. Uma pergunta pra alguém que, com a tua idade, a Rouguinha esquece, a gente não vai nem citar isso, porque chega a ser... Finge que ela não falou isso, Isabela. Mas, enfim, com a tua pouca idade, você já é bicampeã mundial, quer dizer, olímpica, mas fora todos os outros títulos que você já acumula aí, é... O que que você ainda pode querer? É... Qual é o objetivo que você ainda pode ter? É... Tudo bem que a gente já sabe... Uma volta ao mundo, uma... A gente já sabe que você tem essa campanha aí engatilhada, é... Mas o que mais, assim, que você pode pensar nessa... Pra carreira? Cara, é... É... Talvez um sonho, né? Não, assim, é... Eu gostaria de ver as mulheres mais bem encaminhadas na vela oceânica, na vela... Assim, nessas competições, porque eu acho que, sei lá, virejando no barco hoje, eu falo, cara, a gente é muito mais qualificado que muita gente que tá aqui. Como é que a gente nunca... Arrebentou com os homens agora? É, não, mas tá certo. A gente é muito mais qualificado do que muito homem ali. Cara, a gente não existe com beach, entendeu? Então, por que que não existe? Eu queria que houvesse uma quebra de paradigma, assim, que eu acho que precisa. É, eu acho que se... Acho que vocês estão no bom caminho pra isso, porque... Se você quer uma boa notícia, tem uma dupla aí que é campeã olímpica que tá fazendo trabalho sinistro resolvendo esse problema bastante, assim, sabe, na base. Não, sério, vocês estão de parabéns, porque a gente precisa dizer isso, né? Eu acho que muda e você deve ouvir isso bastante, Mas eu acho que isso faz uma diferença, de fato. Então, assim... Mas eu sinto falta de chamar mais meninas pra estar junto, sabe? De ter outras pessoas... Chamar com? Cara, de ter outras pessoas até disputando com a gente, sabe? Que eu acho que a disputa, no final, a competição saudável, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem, que faz todo mundo evoluir, sabe? As grandes, acho que, disputas e desafios do mundo foram que fizeram as maiores evoluções tecnológicas. Sem dúvida. Você acha que é dificuldade de aceitarem convites seus? Por exemplo, terem outras meninas disputando e se equiparando, não só aos homens, quanto às mulheres, e ter... Se sentirem capazes, talvez. Ter essa competição, entendeu? Porque a competição leva a excelência. E o que falta, hoje em dia, é a excelência da vela feminina. Assim, a gente busca na vela olímpica, mas eu gostaria que essa excelência visse em outras áreas da vela. não só... Você acha que deveria acontecer mais campeonatos onde houvesse mais convite a velejadoras mulheres? É isso que você sente falta? Mais treinos, mais campeonatos, mais velejadinhos de finais de semana. E outra coisa, assim, até no mercado náutico, acho que pode faltar bastante interesse das meninas também em assumir outras áreas do mercado náutico. Hoje em dia, lá fora, a gente tem muita... muita mulher que é arquiteto naval, que está fazendo grande parte nos times e está, assim, fazendo uma parte no time ali, até no background, mas a gente está vendo. A gente está vendo que elas estão lá, sabe? Elas têm que aparecer mais. Elas têm que aparecer mais em todas as áreas da vela. Não só, assim, ah, no campeonato e tal, tem um barco feminino. Não, todas as áreas da vela. Tudo. Sail maker, arquiteto naval, manutenção, rigger, tudo, né? É, de fato, permear, porque afinal de contas não tem limite. Não tem absolutamente nenhuma barreira, né? Isso que é bacana de ver. É engraçado que também a Tamara Klink também tem uma participação bastante bacana em outra, né? Em outra fase, né? Em outra... Sim, ela está mandando muito bem nessa parte de storytelling e chegando ao público junto, assim. Uma narrativa. Muito, muito bacana. E ela está mandando muito bem. Que legal. Não, eu fico muito feliz de ver isso, porque realmente não dá para a gente achar que vai mudar de uma hora para outra, né? Mesmo com tudo que vocês já fizeram, todas estão fazendo, né? Toda essa equipe. Dá uma tradição. A pessoa quebrou um paradigma. Quebrou um paradigma mesmo, né? E acho que é um trabalho de base, né? Mas eu acredito e a gente está trabalhando para isso aqui também, né? Eu sou suspeita e acredito até mais que daqui a pouco a Martina não será nunca mais conhecida como a filha do Thorne, mas o Thorne será conhecida como o pai da Martina. Pai da Martina. Olha, que legal. Isso. Olha, eu sempre fui irmã do Marco quando era pequena e eu acho que isso foi um dos meus maiores motivadores para, assim, para formar o meu grupo e ser boa, assim, porque eu não aguentava essa coisa de ser a irmã do Marco. Nada com a competição entre os bons, né? Dá licença, hein, Marco. Não era que eu queria, assim, ser melhor do que o meu irmão, mas eu queria ser reconhecida como pessoa, como um pelejador e tal. E aí eu acho que isso, sim. Já foi uma vitória ali na família, a nível, né? De reconhecimento, mas é óbvio, né? Tem um espaço, né? Tem que conseguir. E eu acho muito bacana E Martini, assim, para a gente ir concluindo, infelizmente, né, Isabela, a gente vai ter que concluir isso em algum momento dessa entrevista, infelizmente, mas o que você diria para essa meninada que está chegando, então, na vela agora, ou que ainda, talvez, nem saiba, esteja assistindo a gente aqui falando, poxa, Martini botou no Google lá, achou a nossa entrevista. O que você pode falar para elas, para esse convite que você está fazendo começar a velejar? Cara, eu vou repetir uma coisa assim que eu já falei já várias vezes, mas tem que ser chato, tem que velejar de várias classes, tem que estar ali, tem que pedir para ter a minha tripulação, tem que... Chega na beira do clube, pede uma proa, né? É, tem que fazer o que sabe fazer, mas acho que a experiência, nada troca a experiência, sabe? eu acho que todos os caras que são bons aí, estão aí, os caras estão de cabelo branco, os caras já passaram para a situação antes, por isso que eles sabem como é que faz, entendeu? Porque já passaram para a situação antes, já erraram pra caramba, já recalharam, já, entendeu? Vocês recalharam, a gente recalharam. Cara, logo antes da largada do nosso instrumento, assim, pum, acabou o instrumento, falei, porra, estrenou ontem, sem a triplação toda, mas estrenou ontem com o instrumento do interior hoje, acabou, falei, cara. Que barata, né, Isabela? Nossa, eu estou extasiado aqui. A gente vai ter que encerrar, a gente queria ficar a vida inteira, eu então, a vida inteira aqui com a Martini. Não, mas eu vou estender o convite, né, para a Martini, quando estiver no Rio, que eu sei que a sua agenda é cheíssima, mas, puxa, né, vamos continuar esse papo lá no estúdio, vamos falar mais de vela, vamos incentivar mais as meninas, acho que... É, vai com a Caena, vão as duas para lá, né, conversar com a gente, porque vocês dois têm uma força danada. Tá aí o convite. Super convidado. Tá aí o convite. Por favor. Tá bom? Beleza. Muito obrigado pelo papo de hoje, que já foi super bacana. Valeu, valeu. E o pessoal que aí de casa curtiu o papo também, puxa, dá o like aí no vídeo, né, dá um salve, né, para a Martini que conversou tanto aqui com a gente, nessa passagem, pegamos ela aqui de surpresa, né, competindo. E, claro, aproveita, né, e curte os nossos conteúdos aqui, a gente está sempre ao vivo, às quartas-feiras, às 20 horas, no nosso canal. Estaremos aqui, né, Isabela, nos próximos também. Então, um abraço, bons ventos e até a próxima. Martina, obrigada, bons ventos, gente. Sim. Sim.